O Mário, e Beckham é seu sobrenome mesmo? Gente, o meu pai, ele é louco por futebol. Não, meu pai, meu pai, eu vou fazer você vir aqui contar essa história, por favor. Ele colocou o nome do meu irmão, de David Beckham. Por conta do jogador. Aí eu nasci. Aí... Não, David Beckham é por conta do jogador. Hoje em dia não pode mais, né? Hoje em dia eles proibiram, mas na época podia ainda. Aí eu nasci, eu nasci acho que uns dois anos depois do meu irmão. Ele tem 16, tô com 13, é por aí. Aí o meu pai colocou o meu de Mariana Beckham. Só pra ficar igual do meu irmão, ter os dois filhos com Beckham por conta do jogador. Mas e hoje tem orgulho? Não, hoje em dia eu tenho que minha mãe ia colocar Oliveira, né? Aí hoje em dia eu pergunto, como que é seu nome? Meu, Mariana Beckham, aí fica mais legalzinho. Imagina se fala assim, Mariana Oliveira. Tudo bem. É um nome comum, né? É, então, nome comum, é. Acho que meu pai pensou mais aí, colocar Beckham. O Beckham ficou mais bonitinho, né? O nome... O Beckham, né? Forte, né, Barba? Famoso mundialmente. É? Um cara bonito, né, mano? Um cara preza, né, mano? Bilionário. Como? Milionário. Bilionário, né? Bilionário. É, bilionário, né? Vou só acrescentar, mudar uma palavrinha aí. E aí